O Ministério da Saúde divulgou no fim da tarde desta quinta-feira a atualização diária sobre os números da pandemia. O Brasil registrou 713 mortes em 24 horas, elevando o total de óbitos desde a chegada da doença ao país para 152.460. O Brasil acumula 5.169.389 casos confirmados da doença desde o começo da pandemia. O número de pacientes recuperados da covid-19 chega a 4.599.446.